Música Gente, eu tô tão desacostumada a fazer vídeo, eu tô esquecendo de me apresentar. Agora eu gravei um minuto bafônico sem gravar, então eu não gravei. Eu achei que eu estava gravando por um minuto, falando, explicando, colhendo meus desenhos aqui. Tá até a marca de tudo aqui, tá vendo? Então bora começar tudo de novo, né? Amores, o exercício de hoje é muito fácil. Fácil porque ontem... Tá vendo? Já falei errado, mas eu não vou recomeçar. Porque no vídeo anterior, que na verdade foi ontem, né? No vídeo anterior, vocês treinaram a folha com aquele negocinho de preenchimento que eu chamei de arabesco, certo? Então hoje, nós vamos fazer uma variação do movimento do vídeo anterior. Yes! Falei certo. Então vamos lá, aproveitando que eu falei certo. Eu vou começar aqui no meu cantinho. Movimento longo. E daqui do meio, eu já começo a fazer as minhas pétalas. Porque hoje eu estou fazendo flores no meu jardim. Aqui eu faço um preenchimento. Eu vou desencontrando. Aqui, ó, tem um espaço muito em branco. Eu preencho também, fazendo movimentos pequenininhos assim. Aqui eu já faço um maior, pra combinar. Daqui eu já saio e já faço outra flor. Importante quando a gente está fazendo esse movimento, é a gente saber pra onde a gente vai preencher. Aqui, se fosse a beirada do quit, eu estava lascada. Porque eu não poderia fazer outra flor, certo? Certo. Então eu venho aqui e só faço um arabesquinho, ó. Ótimo. Mas como aqui ficou muito em branco, volto pra cá e faço outro arabesco. E aí eu continuo preenchendo os espaços vazios do meu quilt. Tanto com as florzinhas, quanto com esse movimento que eu defini pra fazer os preenchimentos dos espaços deste quilt. Então, amores, depois que vocês treinarem bastante, 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 na prancheta, ou no bloco de vocês, que vocês estiverem se sentindo segura e conseguindo preencher todo, ó, todos os espaços, aí vocês vão firmes, seguras e arrasando pra máquina de costura. Esse movimento de hoje, ele foi inspirado no movimento do gramado do vídeo passado, só que naquele movimento eu fiz folhas. Nessa parte eu tô fazendo essas flores aqui. Então, vou mostrar pra vocês como é fácil esse movimento. Vou devagarinho pra vocês verem. Aqui do meio eu já começo a fazer as pétalas das flores, ó. Por que que eu virei pro lado de cá e não pro lado de lá? Porque eu vou fazer as pétalas aqui e já saio pra lá pra continuar o meu movimento, ó. Agora, como esse espaço aqui ficou em branco e não fica bonito isso no quilt, eu vou preencher com o movimento do meu, do que eu chamo aqui de arabesco. Só que eu desencontro pra ele ficar mais charmosinho. Aqui eu faço mais um. Não vou até lá embaixo e já saio fazendo outra florzinha. E eu também não me preocupo contando as pétalas. Eu vou fazendo até preencher e eu achar que ela já tá bonita. Aqui eu aumentei a pétala no truque pra já preencher esse espaço. E venho aqui embaixo. Eu acho que eu vou vir até aqui e fazer um movimento, porque aqui vai levantar um cucuruto de tecido se eu não baixar isso daqui. Então, ó. Já resolvi isso fazendo só isso daqui. E agora eu vou sair aqui pelo meio. Faço outro movimento aqui também pra preencher o espaço. Faço um pequenininho aqui. Desço e venho pra cá. E eu vou fazer esse movimento até preencher todo o meu quilt. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.